É clima de festa, é mês de aniversário, 30 anos a Castro Móveis comemorando e quem mais ganha é você. É isso mesmo, Castro Móveis comemorando 30 anos. Fabricamos estofados, homes e sala de jantar pra deixar sua casa muito mais linda. Dez dias na sua casa. Agora vamos falar desse sofá de três lugares. Esse é o modelo Malibu, que coisa linda. É isso mesmo, todos os assentos retratem e encosto articulado. Por uma mais doze de R$ 179,00 em várias opções de seteiro. R$ 179,00 mensais? É isso mesmo, só isso. Lembrando, gente, que aqui sempre à vista tem uma negociação diferenciada, o parcelamento tá fácil e tem uma sala completa, né? Maravilhosa. Que a gente vai mostrar no andar de cima. Vamos subir? Agora sim, vamos pra sala completa, né, Valeria? É isso mesmo, Rosi, preparamos essa surpresa pra você. Sala completa, é o sofá mais o home. Olha que sofado maravilhoso. Gente, esse sofá é diferente. É isso mesmo. Bota pra gente o segredinho. Olha só, esse piloto top, super confortável, com um botonê rico em detalhes. E quando você puxa o assento, o encosto se levanta automaticamente. É outro sofá. É, isso mesmo. É o estofado mais esse home maravilhoso na medida de 1,80m. Por uma mais doze de R$ 249,00. Gente, parcelinha certa. É R$ 249,00 mensais e você leva. Posso te pedir uma coisa? Se levar o sofá, dá essa almofada. Gente, olha que fofa a decoração. Vamos sim, comprando a sala completa, essas almofadas de presente pra você. Viu, só chorou, ganhou. É isso mesmo, nós estamos aqui na Nossa Senhora Mãe dos Homens, 353. E pode acessar o site também, castromóveis.com.br. Lembrando, 30 anos é mês de aniversário, Castro Móveis e quem ganha é você. Corra pra cá.